Nós vamos lançar o primeiro livro sobre plantas medicinais do autor da própria saúde. Cadê meu livro? Onde é que tá meu livro? Vou pegar aqui pra vocês verem. Chegou o boneco aqui, a gráfica mandou pra gente a prova pra gente avaliar e aprovar. É esse aqui, gente. Esse aqui é meu filho mais novo. Esse aqui é meu filho mais novo. Esse é o Guia Prático de Uso de Plantas Medicinais do autor da própria saúde, que vai ser o seu livro de cabeceira e vai te ajudar na sua jornada pelo conhecimento com muita informação e muito conteúdo. Será a grande obra do autor da própria saúde pras pessoas. Esse livro é exclusivo e ainda não está disponível pra compra em nenhum lugar. Ou seja, hoje ninguém pode comprar esse livro. Mas pra aqueles que se inscreverem na nossa lista VIP, ele será um presente totalmente gratuito. Ele vai chegar aí na sua casa gratuitamente. Mas somente pra aqueles que se inscreverem na lista VIP, das 6 às 8 da manhã. Somente essas pessoas terão garantido desconto de mil reais e o presente incrível que nós estamos dando aqui, que é essa novidade fantástica do autor da própria saúde, que é o meu livro sobre plantas medicinais, que vai chegar aí na sua casa gratuitamente. Legenda Adriana Zanotto